Toda vez que eu venho ao Rio de Janeiro, eu não canso de contemplar a beleza desta cidade, gente. Pra mim, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do Brasil. E eu sempre oro e peço a Deus pelo Rio, pelos seus governantes, pela população, pra que Deus tenha misericórdia. Tudo bem com vocês, meus amores? O programa Giro da Gastronomia está no ar, direto da Marina da Glória, onde nós iremos gravar a primeira Oktoberfest Rio. Eu vou estar dando um giro pelos bastidores da festa, pela gastronomia, e a gente vai mostrar tudo isso pra você com muito amor. Eu peço licença pra entrar na tua casa, pro meu público querido da TV Guarulhos, da TV Aberta e do meu canal YouTube. Então, diretor, mostra aí que imagem linda da Marina da Glória. Mostra pro meu público. Gostou? É isso aí, muito mais. Vem comigo, vambora, vamos dar um giro na festa. A gente vai conhecer aqui na festa, a Mari e o Johnny. Olha como eles estão bonitos, mas vocês estão tipicamente alemãos, né? Alemão, alemã, olha que bacana. Fritz e Frida. É? É, bem típico. Bem típico. A primeira vez aqui no Rio, a gente já frequenta em Blumenau há alguns anos, né? E é bem bacana. A gente acabou de chegar ontem, né, de Blumenau, pra curtir a festa no Rio. Olha isso. E vocês ficam andando pela festa? Como é que é o trabalho de vocês aqui? Então, a gente acabou de chegar, né? Vamos entrar agora pra conhecer aqui no Rio. A gente já tá acostumado a ir lá no sul, em Blumenau, a gente gosta muito de ir. E hoje nós vamos conhecer aqui no Rio pra ver se é igual, como é que vai funcionar. A gente vai avaliar hoje a festa no Rio pra ver se é tão boa quanto a de Blumenau. Quanto a de Blumenau. Mas eu creio que vai superar as expectativas. Vai, né? Com certeza. Você viu essa vista, né? Não, é maravilhosa. A vista do Rio é a melhor vista do Brasil, né? Muito bacana. E vem cá, qual é a rede social de vocês aí? Passa pro nosso público. Então, eu tenho o meu Instagram. Pode passar. Que é johnny.oliveira.safadão, porque dizem que eu pareço com o Edson e Safadão. É mesmo? Eu tava olhando ele e eu falei, gente, mas esse rosto no Mi é estranho. É verdade. E como é que é parecer com ele no meio dessa polêmica toda, né? Porque se bobear, ele tá apanhando no meio da rua, né? Não, é bom. Isso é bom, é legal. É, mas é legal na medida do possível. Quando eu tenho minha mulher, ela fica um pouco chateada. Eu não gosto. E agora? E aí, Mari? A Mari tem que se virar. Tem que se virar, né, Mari? Mas é bem bacana, é bem bacana, é bem legal. A gente veio pra curtir a festa, ver como é que é o ambiente. Vamos curtir. E que seja bom o evento, né? Eu tenho certeza que vai ser. O evento aqui na Mariana da Glória sempre é muito bom. Muito bom. E a tua rede social, Mari? É mariana.scarabel. Isso aí. Olha, boa festa pra vocês aí. Muito obrigado. E a gente vai dar um giro e a gente vai se cruzar ainda. Com certeza. E eu quero que você me encontre lá dentro. Olha, eu vou, hein? Boa festa pra vocês, tá bom? Muito prazer. Até já. Até já. Tchau, tchau. Amada linda, Gabriela, o que que é isso? Isso é um sanduíche de costela bovina desfiada na cerveja preta e no mel, num pão de batata doce, com geléia de cebola e cebola crispa e maçaricado. E vai esse fogo assim? Todos eles são maçaricados. Jura? Menina, os teus lanches são deliciosos. Olha, ele vai soltando fumaça lá na caixa, ó. É. É bem gostoso e vai bem quentinho pro pessoal. Eu vi você preparando lá, você que faz, você que libera os lanches. Sou eu mesmo. A gente... Fala um pouco dessa empresa, desse carro. Vocês têm um ponto fixo ou não? Não, a gente só faz evento, ponto fixo ainda a gente não tem, mas a gente tá estudando essa possibilidade ainda. E é a primeira vez aqui no Oktoberfest? É a primeira vez da gente aqui. Quantos lanches vocês têm? Nós temos um total de sete lanches. Qual que mais sai? É o Vulcano Mu, esse de costela bovina. Que legal. E todos eles vão com esse fogo? Todos eles. Todos eles são flambados. Passa pra mim o contato da sua empresa. Uau, Instagram, todas as redes sociais. A gente tem aqui. É Vulcano Truck. VulcanoTruck, arroba gmail.com. Facebook é... VulcanoFoodTruck. E o Instagram é VulcanoTruck. Joia! Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Tenham bastante vendas e sucesso, tá bom? Obrigada. Um beijo. A gente conhece a Poliana e ela é desse carro aqui de pizza. Só tem pizza, né, Poliana? Sim. Quantas pizzas? São salame, que elas precisam de variedades. Tem uma variedade? Sim. E elas são meio aqui de metros, né? Elas não são redondas. Não, são quadradas. São quadradas. Vários sabores, né? Por favor. Peixe. E vem cá, Poliana. Esse carro de vocês, vocês têm um ponto fixo ou não? Vocês fazem eventos com esses carros? São eventos. Fazemos eventos. Fazer eventos. E me passa as redes sociais de vocês. Instagram, Facebook, tem site. Caso o meu público queira contratá-lo. Sim, só o banho ali. Ah, jóia. Ok. Parabéns aí pelo trabalho e boas vendas. Obrigada. Dá um beijo. Do meu lado está o Renan, desse carro aqui, que ele vende bastante coisas, né, Renan? Espetinhos de carne, de frango, salsichão. Esse carro de vocês, vocês fazem bastante eventos com eles? É, a gente só faz evento, a gente não tem ponto fixo. A gente é contratado pelas empresas ou pode ser particular para fazer festa, show, essas coisas. E a gente trabalha com esses peitinhos e sanduíches. E você tem um contato para passar para o meu público? Tem um site, caso queira contratar? Nós temos Instagram, Corujitas Gourmet. E temos, é só procurar no Google, na verdade aparece o nosso truck, aparece o contato de telefone. Como é o nome mesmo? Corujitas Gourmet. Corujitas Gourmet. Ok. Quantos lanches hoje você tem? Tem vários combos de espetinhos, né? Hoje nós temos cinco espetinhos, o sanduba, que tem duas variedades, com dois tipos de pão, e refeição. Olha, boas vendas para vocês, que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado. Tá bom? Dá um beijo. Dá um beijo. Eu estou continuando, vou gira, Andréia. Acabei de conhecê-la, já achei ela simpática. Eu quero que você fale um pouco desse carro aqui. Tudo bem, Andréia? Dá um beijo. Muito prazer, hein? Tudo bem. Sou paulista. É paulista. Paulista. Ah, que legal. De onde você é, de São Paulo? Sou da capital mesmo. Capital mesmo. Legal. E como é que é esse carro? Vocês fazem eventos? Bom, o Nômade é o primeiro caminhão do Rio de Janeiro. Legal. A gente está desde 2014, 2013, né? O carro foi feito em São Paulo. E a gente opera na Praça Mauá, desde a reinauguração da praça. A gente está lá desde 2015. Andréia, fala um pouco desses sanduíches aqui, dos pratos que você tem para vender. Então, a gente trabalha basicamente com sanduíches, para não fazer entrar na linha do hambúrguer, aí a gente veio para o sanduíche para a linha latina. Latina. Aí a gente começou a fazer no sanduíche cubano, a partir dele vieram outros sanduíches, aí a gente faz roupa vieja, que é tudo baseado no latino. E a gente teve que colocar um sanduíche vegano e vegetariano por conta da demanda que existe hoje em dia. E vem cá, o público quer contratar vocês para um evento, como é que faz? Então, é só entrar em contato com a gente, através do nosso Face, nas nossas redes sociais, Noma de Truck em Rio de Janeiro. É isso aí, passa de novo o contato. Noma de Truck no Facebook em Rio de Janeiro. Aê, dá um beijo. Obrigada. Sucesso, que Deus te abençoe, tá bom? Gente, olha que graça esse carro do Marcel e da Andressa. Mostra aí, diretor. Olha que lindinho. Bem delicado. Vocês é quem fazem esses doces, esses brownies, é, Marcel? Somente, nós que produzimos eles. Deixa eu ficar, aqui tá bom? Vocês que produzem eles. Nós que produzimos, nós que produzimos. Que legal. E você, é, já trabalha com isso há algum tempo ou não? É, a gente faz um ano que a gente trabalha com o Brownie. A gente distribui o Brownie para restaurante, lanchonete. E participamos de eventos gastronômicos durante milhares de semanas. E vem cá, é, o público pode te contratar e aí você vai para o local do evento. Certamente, certamente. A gente também trabalha com aniversário, casamento, festas infantis. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Na verdade, pode pegar. Olha que graça, gente. Esse é o Brownie Box. Como? Esse é o Brownie Box. Muito legal. Olha que graça. Esses são os nossos remédios, que são os Brownies. Se a gente faz uma referência medicamente, já que nós somos a doutora Brownie. Esse é o que é aquela. Que legal. Passa os seus contatos para o meu público. Nós temos a página, arroba a doutora Brownie, no Instagram e no Facebook. É só seguir a gente lá. Repete. Doutora Brownie, arroba a doutora Brownie, no Instagram e no Facebook. Parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Um beijo, Marcel. E a gente continua girando. E a chegada vai sair do mar. Contai parto. Opa, irmão. 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 Reg� adoraçou você. Hoje, no altar da luna e o graça. Gente, aqui dentro da Marina da Glória tem esse restaurante Bota. E aí a gente estava gravando lá em cima a gastronomia e eu achei tudo bem, porque eu falei, eu vou lá conversar com alguém. E aí eu conheci o senhor Alcântara, que é extremamente simpático, ele é gerente aqui do Bota. E aí, tudo bem, senhor Alcântara? Dá um beijo aqui, muito prazer. Parabéns, parabéns por esse restaurante super bonito. Quanto tempo esse restaurante tem aqui, o Bota? Esse restaurante ele inaugurou em 15 de dezembro de 2017. Vai completar um ano agora de funcionamento. Aqui o que que era? Não era um restaurante? Não, aqui na realidade era uma base de apoio da Marina da Glória, que nós não tínhamos restaurante na Marina. Só havia um, que era chamado restaurante Barracuda. Então esse restaurante funcionou em torno de 34 anos, veio em 2015, encerrou as atividades para a modernização da Olimpíada. E hoje tem uma parte de gastronomia na Marina de quatro novos restaurantes. E o Bota foi um dos restaurantes que é escolhido para fazer parte desse bloco. E por que Bota? Bota em homenagem ao mapa da Itália, que é o formato de uma bota. Perfeitamente, aí colocaram o nome de Bota. E quantos funcionários o senhor tem? 46. 46, entre cozinha e salão? Geral. Geral. Tá, eu quero chamar, cadê o chefe de cozinha? O chefe? Quem é esse rapaz aí? São Luís também. Qual é a função dele? É sommelier. Ah, vem cá, você é sommelier? Como é, como vai? Eu sou professora lá em São Paulo. Não acredito. Eu falei que eu conheci esse rapaz, eu tava vendo assim, eu falei, gente, aquela fisionomia foi meu aluno. Lá em São Paulo. Gente, olha como esse mundo é pequeno. Como é seu nome? Luís Carlos. Eu fui sua professora onde? Sociedade Harmonia de Tênis. Gente, no Clube Harmonia, onde eu dei treinamento várias vezes. Muito tempo. Olha que coincidência, gente. Cadê o chefe? Vem cá. Sentam aqui, vamos bater um papo. Senta aqui, amado. Vem cá, vem cá. Senta aqui. Senta aqui, chefe. Vem cá. Ô, seu Alcântara, senta aqui também. Senta aqui. Gente, como esse mundo é pequeno. Eu dei um treinamento lá no Clube Harmonia de Tênis, isso acho que oito anos atrás, mais ou menos, né? Você era metri lá ou não? Eu era garçom aí. Você era garçom? E como é que você veio parar aqui? Vim pra cá em 2013 trabalhar no Projac com um convite de uma... um grupo de soluções de alimentos, né? Eu fui trabalhar com eles um bom tempo e de lá eu fui passando por vários restaurantes. Até chegar aqui? Espanhol, italiano, francês. Francês eu passei quatro até que cheguei aqui. E você hoje aqui tá no Bota como sommelier? É, na verdade como sommelier. Aproveita e fala um pouco pra mim da carta de vinhos aqui do Bota. O que que você tem nessa carta? Quantos vinhos? Na verdade são 350 rótulos, variando entre italianos, franceses, portugueses, nacionais também. Bastante vinhos. Que bacana! Bem extensa. Tô feliz de te ver, mano. Igualmente. Que bacana. Fica aqui do meu lado. E esse é o chefe, como é seu nome? Roberto. Roberto. Você é da Itália? Sim, é da Itália. Que lugar da Itália? É de Umbria. Umbria? O central da Itália, sim. Há quanto tempo aqui no Brasil? É três meses. Três meses? Você veio de lá pra cá pro Bota? Sim. Direto pra cá? Não direto pra cá porque estou viajando, de viagem para toda a América do Sul. E me parou aqui porque estava uma muito bonita oportunidade de trabalho. Então, estou aqui. Bacana! E você tá gostando do Rio? Sim, muito. Muito do Rio, da gente, da pessoa. E lá na Itália você já atuava como chefe de cozinha? Sim, estou com 15 anos que trabalho. 15 anos. Sim, tenho 33 anos e são 15 anos que trabalho como chefe de cozinha. Com chefe de cozinha. E você, em quantos anos você foi pra cozinha? Ou já desde criança você via alguém da sua casa na cozinha e criou esse gosto? Não, eu criou esse gosto em casa. Na infância? Na infância. Comi mais que cozinhava todo dia. E em São João, todo dia eu vi ela que cozinhava. Que legal! E depois fui ao colégio de gastronomia. Você estudou? Estudou, tá. E comecei a trabalhar em variados restaurantes na Itália. Clássico, gourmet, com estrela Michelin. Quanto tempo na área já? Na área de gastronomia, atuando como chefe? Ah, como chefe, como... depende. São 4, 5, 6 anos. Já? Nossa, tão novo, né? Porque, assim... Que bacana. Me fala do cardápio do Bota. Como tá o cardápio do Bota? Quantos pratos? O que que você optou pela gastronomia do Bota? Olha, o cardápio do Bota tem como 40 pratos. 40 pratos. 40 pratos, entre a entrada e a sobremesa. E é uma mistura de pratos clássicos italianos com outros pratos, sempre, però, com técnica italiana, com uma técnica de cozinha que eu gosto de chamar Mediterránea, porque é um prato com muito poucos ingredientes, e, però, gostoso. Onde este prato é muito importante, é a técnica que você vai experimentar, fazer. Então, temos uma mistura com ingredientes do Brasil, como, por exemplo, a pupugna, a guajaba, o peixe aqui do lugar, né? E, però, com técnica de cozinha simples, uma cozinha italiana, porque a cozinha italiana é a gastronomia italiana, a gastronomia mediterránea, é uma cozinha muito simples, sem muito molho, muito... Eu cheguei aqui e trocou o cardápio, porque o cardápio antes não estava muito italiano, então, era um pouquinho mais brasileiro, mas, aqui, estamos no Bota, que é o restaurante italiano. Vamos, né? Uma gastronomia italiana. Então, eu queria colocar uma gastronomia, não 100% italiana, mas, com técnica italiana, com produto e ingrediente brasileiro, e acho que isso é bonito, tá? E quantas... A sua equipe de cozinha é composta por quantos funcionários? Temos como 22. 22? 22, tá. Muito bem. Se Alcântara, fala para mim as redes sociais do Bota. Tem site? Sim. Passa o site. O site, eu não sei de qual é, porque é um pouco grande, mas tem o site e o cartão, Luiz. Bota, você sabe o site do Bota, amado? É, o restaurante botacutinaitaliana.com.br. Como? Cotina. Ah, tá, Cotina. Tá certo. Bota cutinaitaliana.com.br, Rio de Janeiro. Olha que graça, né? E vem cá, telefone, pode passar algum telefone de contato aqui do restaurante? Ele tem algum. Tem, seu Alcântara? Sim. E o seu Alcântara trabalha na área há quanto tempo? Há 300 anos, né, Sophie? Mais ou menos. 300 anos. Né? É antigo, né, seu Alcântara? Não, eu comecei, eu tenho 42 anos atuando na área. Na realidade, eu comecei no Rio de Janeiro Country Club, Ipanema. Nossa, era famoso, hein? É, do Country Club eu fui atuar no antigo chamado Rive Gulsion, restaurante na Lagoa, na vida da Epitácio Pessoa. Da Epitácio Pessoa, eu fui reinaugurar um restaurante chamado Lacave Fromage, que era na Praça Antéria de Quental, depois passou a chamar Condontrois. E, desse Condontrois, eu vim inaugurar o restaurante Barracuda, que teve uma duração de pouco tempo, 34 anos. Eu aturei lá de, da inauguração até ao final. E antes de vir para cá, eu estava, fui lá para o La Fiorentina do Leme, do La Fiorentina fui transferido para reinaugurar o hipopótamos, do Ricardo Amaral com o Amar Pérez do Catito. E, do Catito, eu fui fazer a segunda gerência do Bar Lagoa, que é uma casa que tem 83 anos de vida. E, do Lagoa, eu conheci aqui, já tinha atuado aqui na Marina pelo período de 34 anos. E, já conheci o Maurício Barreto, que é o proprietário do restaurante. E, sempre aqui na obra, passando sempre por aqui. E, ele me fez o convite para atuar aqui, que eu já conheci a maioria da clientela daqui do centro da cidade. E, o bom filho, retorna sempre à casa dos pais. Eu não errei 300 anos, está vendo? Não. 290 anos. O que mais sai? O carro-chefe aqui da casa? Para um restaurante italiano, seguro é a massa. Vamos fazer a massa fresca em casa, todo dia. Se a massa, como o fetuchinho, também a massa recheada. E, um prato que eu amo daqui, que é um tortellone, um tortello, que, em Itália, se chama agnolotto. É recheado com rabada, rabada de boi, que também, em Itália, se usa muito a rabada de boi. E é uma rabada muito, muito bem cozida, desfiada. E, depois, temperada de maneira muito simples, com azeite, vinagre, sal e pimenta do reino. Depois, colocamos em este amigote, neste ravioli. E, vamos fazer um molho de carne muito concentrado. Acho que se chama molho roti aqui no Brasil. E, uma crema, uma redução de crema de leite e parmesão. Nossa! Este é um prato muito, muito saboroso. Muito, muito saboroso. Tem muito trabalho para fazê-lo. Então, eu sou muito, muito satisfato deste prato, de fazê-lo. E, vem cá, todo restaurante italiano em São Paulo, pelo menos em São Paulo, ele tem aquele couvert farto, né? Pão italiano, alicella, berinjela, sardella. Aqui tem também? Aqui. O que você optou por esse couvert? O primeiro dia que eu chego aqui, comecei a fazer o fermento natural. Porque sou cozinheiro, sim, mas gosto muito de fazer o pão. Você faz o pão? Sim, fazemos o pão de, eu e a gente que trabalha, pelo amor. E, então, fazemos o pão de, com o fermento natural, que tem um gosto mais ácido. Mais ácido? Focaccia, fazemos grissini e outro pequeno pão, como pão rolado com cebolla, tomatinho seco. Nossa, isso como entrada, como um couvert. Ficamos nesse couvert com o queijo de cabra, de azetona assada no forno e uma caponata de berinjela com castanha de canjo. Essa é uma outra mistura, porque na Sicília na caponata se coloca pinoli. Por aqui, estamos no Brasil, então, colocamos, fazemos a caponata original de berinjela. Berinjela frita, tomate, basilical, aipo. E colocamos a castanha de canjo em cima, a castanha de canjo tostada. Que bacana! Como entrada, é muito legal. Eu dei uma olhada no seu cardápio, um pouco, assim, de longe. Mas você tem carnes, você tem frutos, você tem peixes. O que que você... Fala dos peixes. Do peixe, temos chernia, temos peixe enamorado. Não temos um peixe fixo todo dia. Depende do que chega do mercado. E neste momento, por exemplo, temos um peixe enamorado, que é um... Vamos assá-lo, passá-lo na chapa, e depois, como agregado, com o riso integrado, legumes e espagueti de pupunha. Que não é uma massa, é próprio espagueti, o fato de pupunha. E se nós temos camarão, temos carnes, temos o nosso buco, cozinado para muito tempo no moio roti. Clássico como na Itália, servido com o risoto da safra, um tempero em cima, que na Itália se chama gremolada, que é um tempero de raspa de limão, salsa e alho. Eu entendi que o carioca gosta muito de alho, e eu também. Então, vou colocar muito alho, muita cebola em todos os pratos, porque fica mais gostoso, mais saboroso. Ô, chefe, e a sobremesa? Como é que está nesse cardápio? A sobremesa, falo da primeira, que é o tiramisu clássico. Que também fazemos em casa, artesanal, o savoiardo, que é o biscoito que faz no tiramisu. Depois, o clássico, o tiramisu original, só que você o está comendo em Rio de Janeiro, aqui na Glória. E depois temos canoli, canoli siciliano com o recheio de ricota. O brasileiro adora canoli, hein? Adora, adora, sim. E depois, uma outra sobremesa nova, que coloquei agora, que é uma abacaxi grelhada e caramelizada. E com uma mousse de caramelo e de amendoim tostada em cima. Esse é um prato, um pouco na mistura, tra o carioca e... Olha, esse cardápio do chefe aqui é pra você vir e não se preocupar com o regime. Não. Porque você tem que vir aqui, né? É bem assim, muitas coisas deliciosas. Mas eu tenho certeza que é tudo muito leve, porque os pratos da Itália, as massas são maravilhosas, né? Os ingredientes, os molhos, enfim. Se me permite, eu só represento a carta de um grande sommelier do Rio de Janeiro, que se chama Daniel Braga. A carta não foi feita por mim, eu sou só... Você representa esse sommelier? Eu só represento o caso, ele que assina a carta, ele que fez toda a carta, eu só represento o trabalho dele. Que bacana. Mas, enfim, né? Você atua como um sommelier. Sim, exatamente, claro. Sempre fazendo a regra com o cardápio, com o vinho, pra atender o cliente da melhor maneira possível. Exatamente, assim pra... Parabéns pra vocês, tá bom? Muito prazer, seu Alcântara. Feliz de te reencontrar, tá bom? A gente continua girando, até já. Gente, olha, espero que você tenha gostado desse nosso programa. Você viu, a gente deu um giro aí pela gastronomia da festa, a gente conheceu muita gente legal, né? Você fica ligado no programa Giro da Gastronomia. Eu agradeço muito pelo seu carinho ao nosso trabalho, ao nosso programa. E, ó, você tem encontro marcado comigo toda sexta-feira, no canal 3 da NET, às 22 horas e 30 minutos, na TV Guarulhos, na TV aberta de São Paulo, todo sábado, às 23 horas, canal 9 da NET. E no meu canal, youtube.com.br, Giro da Gastronomia. Eu tô te esperando, tá? Um beijo no teu coração, que Deus abençoe você ricamente, que Deus abençoe essa cidade. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cidade linda. Eu amei estar aqui, tá? Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.